Neste manual, a ABNT reforça que o tecido deve cobrir do queixo ao nariz e não pode ter válvulas para entrada ou saída do ar. O equipamento deve ser feito com tecido filtrante, que não produz irritações na pele, e alças de elástico ou tecido que se ajustam às orelhas ou cabeça. O presidente do Conselho Deliberativo da ABNT, Mário William Esper, lembra que a máscara já deve estar pronta quando for comprada pelo usuário. A ABNT recomenda que as máscaras suportem pelo menos 30 lavagens. O equipamento deve ser embalado e para aqueles produzidos em larga escala, etiquetados. A associação ainda orienta que as superfícies usadas para confecção sejam desinfetadas com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%. O manual completo com as orientações da ABNT para confecção de máscaras reutilizáveis para uso não profissional pode ser encontrado no site da associação. Todo cuidado nesta fase é importante.